Acelino Popó Freitas, 84 e 900 É amanhã, é amanhã Tá chegando a hora Brasil Acelino Popó de Freitas e Cléber Bambam 21 mil pessoas Vamos dar a palavra Agora o Silêncio, Silêncio, BK Silêncio, Silêncio, Silêncio Vamos dar a palavra ao Desafiante Segura, DJ Ele vai contar a sua história agora Por que isso está acontecendo e por que ele está aqui E como está a performance dele até agora Boa noite a todos Paralelo a tudo Pessoal, vamos ouvir aí, pessoal Paralelo a tudo Quem estiver vaiando ou não Vaiaram o Jake Paul E o Jake Paul hoje é a cereja do bolo O negócio é o seguinte Popó, amanhã eu vou chocar o mundo A gente vai se encarar amanhã Acima de tudo Agradecer o carinho de todos